Olá amigos e ouvintes da Jovem Pan, vamos falar hoje sobre uma entidade que acontece com bastante frequência na clínica otorrinolaringológica, que é o refluxo esôfago laríngeo. Então o paciente ele tem muitas vezes um pigarro constante, está sempre procurando limpar a garganta e não sabe se isso é um processo alérgico ou algo assim. O refluxo esôfago laríngeo então acontece de soltar um pouquinho de ácido que vem da região do suco gástrico, sobe pelo esôfago, fica um pouco na laringe, irrita essa região e depois desce. Então você tem um espessamento, uma irritação da laringe e a parede posterior dela toca na região cervical e promove então a sensação de que tem que se limpar a garganta. Feito o tratamento adequado, o tratamento consiste em ter algumas certas limitações alimentares, evitar comer muito antes de dormir, evitar alimentos que vão promover um aumento da acidez durante o dia e aí corrige esse problema e elimina essa sensação desagradável de ficar pigarreando o dia inteiro. Então fica aqui a nossa orientação de hoje.